Já chorei muito no passado, todas as letras de lágrimas Às vezes andava descalço e sempre a pena quebrada Só que Deus me deu talento na areia e hoje tô de nave sem placa Prometi a bomba pra coroar, demorou mas hoje tá que tarda Agradeça ao meu Senhor por tudo que ele fez Senhor, como é louco, é dor, pois sou o que Jesus já fazia Eu só quero uma velhão Prometi a bomba pra coroar, demorou mas hoje tá quebrada De trato, portanto, escondido aqui, tá tudo impressionado Como será que a de vida mudada, esse pedazinho não tinha nada Hoje tá de marizena, sem pena, passando na cabeça da terra Agradeça ao meu Senhor por tudo que ele fez Agradeça ao meu Senhor por tudo que ele fez Senhor, como é louco, é dor, pois sou o que Jesus já fazia Eu só quero uma velhão Senhor, como é louco, é dor, pois sou o que Jesus já fazia Faz uma música Essa daqui